Música Bem, estamos de volta com você nesse momento E nós vamos hoje falar sobre esse tema que já é muito falado aqui na Brisa Bíblia Você já ouviu muitas vezes esta passagem De Isaías, capítulo 64, versículo 4 Você pode até pensar, olha, a irmã Raquel não tem outro versículo assim que ela possa falar Porque realmente nós amamos essa passagem E ela faz parte da nossa vida, desse ministério E eu quero que você também ama essa passagem Nós vamos começar aqui com alguns pensamentos Antes de nós entrarmos nesta ministração De que tudo na Bíblia é coerente A Bíblia não é um livro de perna para o alto, sabe? Pé cá, pé lá, um pouco aqui, um pouco lá, vamos juntar alguma coisa, não Há uma coerência, há uma sequência Há um plano de Deus lógico, equilibrado, sabe? Totalmente, eu vou dizer assim, organizado Ordeiro, sabe? Deus, Ele planeja Deus tem planos Deus faz as coisas não por fazer Tudo tem, sabe? Um propósito Então a Bíblia, por ser esse livro escrito por um autor Que tem propósito, que é Deus Nada é em vão E tudo tem uma consequência Tem uma sequência Por exemplo, muitas pessoas Elas dizem assim, olha Eu vou aproveitar Eu vou fazer tudo o que eu quero Vou pecar, vou errar Porque Deus é amor Deus me ama Deus é bom Ele é só amor Então vamos aproveitar Deitar, rolar Mas elas esquecem Que Deus é bom mesmo Com certeza Ele é o amor Ele diz Que Ele é amor Em João capítulo 4 Não é 1 João Mas existem também As leis de Deus E também a sequência A lógica, sabe? De que tudo que Tem uma Uma sequência natural Por exemplo Em Romanos No capítulo 6 Se eu não me engano O versículo 23 Diz Que o salário Do pecado É a morte Você não trabalha? Trabalha E você O que você ganha no final do mês? Vento? Água? Não Você ganha o teu dinheiro Você ganha o teu salário Você suou Você trabalhou Você correu atrás Então aquele dinheiro Ele o que? Ele é pelo teu trabalho Que você exerceu Está entendendo? Então o teu salário É aquela quantia Mas a Bíblia fala também Que o salário do pecado Quando a gente peca Quando a gente se transgride Quando a gente sai Daquilo que Deus tem pra nós Tem o salário também Tem o pagamento O pagamento para o pecado É muito caro Não é só a morte física É a morte espiritual A morte eterna A separação de Deus Então você pode ver Que tem Uma lógica Você planta algo A Bíblia fala Tudo que o homem Plantar Tudo que ele Colocar na terra Ele vai colher também Tanto no sentido Figurativo Literal De que ele vai plantar Uma figueira Vai colher figos Planta laranja Vai colher laranja Planta café Vai colher café Não é? Planta batata Vai colher batata Como também No sentido figurativo Se ele vai plantar Discórdia Quixa Confusão Briga Ele vai colher As consequências Daquilo também É a lei natural Deus ele é um Deus Que segue Essas leis É um Deus coerente Não é? Então a questão do salário Aquilo que Você planta Você colhe O salário Que você trabalha É o teu dinheirinho O salário do pecado É a morte Então quando nós chegamos Nessa passagem aqui De Isaías No capítulo 64 Não é diferente Porque você pode pensar Olha Deus Ele é por mim Sim Deus trabalha por mim Mas tem Até nesse versículo Tem um condicionamento Tem um condicionar aqui Olha Diz assim Que Olhos não viram Nem com o ouvido Se percebeu Nem com o olho Se viu Deus Como tu Deus além de ti Que trabalha Para aquele Que nele Espera Está aí A condição Deus trabalha Sim Por você Mas quando você Espera Ele Tem pessoas que estão Vivendo uma vida Desregrada Fazendo o que bem Entendem O que bem Querem Sabe Não honram Deus Não respeitam Deus Não servem Deus Não reconhecem Deus Não reconhecem Jesus Não reconhecem O preço que ele pagou Para a salvação Da tua alma Da minha alma Porque ele Porque ele nos salva Ele nos salvou Pelo sangue dele Derramado naquela cruz Que hoje nós obtemos A salvação Que nos leva A eternidade com Deus Que nos redime Que nos tira Do pecado Do destino Eterno Sem Deus Do inferno Então tem pessoas Que acham Que estão vivendo Ali E Deus está Trabalhando por elas Não Deus trabalha por mim Deus é por mim Eu vou levar Empurrando de barriga Não crê em Deus Não olha para Deus Não respeita Deus Não ora para Deus Deus não vai trabalhar A favor dessa pessoa Porque a Bíblia diz A Bíblia é clara Clara, coerente Não é um livro de pé Sabe Sem pé Sem cabeça Não É ordeiro Tem limites Tem parâmetros Sabe Segue uma lei natural Das coisas O que você planta Você colhe Está entendendo? Então a Bíblia diz Que Deus trabalha Ele trabalha A favor Do homem E da mulher Que espera Ele Já pensou Que é tremendo hoje Você Que está esperando Em Deus E o que é Esperar em Deus Nós sabemos Nós sabemos Que Ele trabalha E o que é trabalhar? Deus está Pegando a tua causa Aquilo que é impossível Para você Hoje Esta causa Pode ser um filho Nas drogas Que ninguém Tem esse poder De tirar E de des Né É A palavra Talvez seja Seja até errada Não é É Des Viciar o teu filho Tirar o vício dele Tirar aquela vontade dele Pelo crack Pela cocaína Pela heroína Pela maconha Sabe Pela bebida Forte Pelo álcool Pela cachaça Pelo vodka Pelo whisky Pela pinga Por tudo aquilo Por tudo aquilo que ele está Viciado Pela cola Pelos remédios Eu não sei Eu não sei qual é o vício Que ele está Hoje Quem sabe Ele está na prostituição Vivendo uma vida Longe de Deus E você fala Eu não posso tirar Esse filho Da minha Mas Deus pode Ele trabalha Fazendo isso Por você Ele trabalha A teu favor Sabe Restaurando Os teus filhos Curando Os teus filhos O teu casamento O teu lar Situações que você Não tem condições De mudar Ninguém muda pessoas Como nós gostaríamos De mudar a mente De alguém Não é Puxa Se você pudesse Fazer aquela pessoa Pensar diferente Mas a Bíblia diz Que Deus trabalha A teu favor Mudando Sabe Amolecendo Aquele coração Duro Sabe Convencendo aquela pessoa Na mente dela A Bíblia diz Que não é por força Não é por violência Que Deus trabalha Mas é pelo meu espírito Diz O Senhor Dos exércitos Deus O Senhor dos exércitos É Deus Então ele está dizendo É o meu espírito Que vai convencer Aquele filho Que vai convencer E mudar A esposa Ou marido Aquela pessoa Por quem você está orando Porque você em si Não tem capacidade De convencimento De mudar As atitudes A maneira de pensar Sabe O curso da vida Daquela pessoa Ela está prosseguindo Indo com o precipício Para a morte E você fala O que eu vou fazer Você vai orar por ela Porque Deus trabalha Para o homem Que nele espera E o que é esperar então Esperar É você confiar Em Deus Você está confiando nele Você está crendo nele Isso é esperar Esperar em Deus Em oração Mas se você está orando Tens que ter fé Para quem você está orando Confiança Em quem você está Para quem você está pedindo E orando Confiança Fé Paciência Perseverança Não é Porque esperar Requer paciência Esperar Requer Perseverança Você está entendendo O que Deus está falando Com você Hoje Deus está dizendo Que Ele trabalha Para o homem Para a mulher Que esperam Nele Deus trabalha Para aquele Que nele Espera E trabalhar De Deus É ação É agir Ele vai consertando Mudando aquela pessoa Trabalhando aquele casamento Restaurando aquele lar Restaurando o filho Mudando ele Transformando aquele coração Tirando o coração De pedra Colocando o coração De carne Mudando o pensamento Colocando ali O novo Uma nova disposição Sabe Trabalhando na índole Trabalhando no caráter Trabalhando Sabe Tirando Aqueles espíritos Sabe De insensatez Porque muitas vezes Nossos filhos São insensatos Eles estão fazendo Coisa errada Sem perceber Que aquele erro Separa eles de Deus Insensatez Mas Deus trabalha Quando você espera Quando você espera E o que é esperar? É orar É buscar Deus É confiar em Deus É você confiar Esperar Crer Tudo isso Faz parte Então hoje Quando você estiver fazendo A tua parte Esperando Confiando Obedecendo Adorando Estando na presença De Deus A disposição De Deus Confiando Falando Colocando Para Ele Isso significa Que você está esperando E o que é que Ele faz Quando você está fazendo A sua parte Ele faz a dele Ele trabalha Não é Deus esperar E você trabalhar É você e eu Esperarmos em Deus Porque Ele trabalha A nossa causa Aquilo que é impossível Para nós Deixa na mão de Deus E Ele vai trabalhar Por você Nós olhamos aqui Temos como base Hoje Um homem Chamado Abraão A Bíblia diz Que Abraão Foi o pai da fé Porque ele tinha tanta fé Mas o que que definia A fé De Abraão Você pode dizer Porque ele tinha Uma fé grande Para crer Em grandes milagres Em grandes maravilhas Eu não vejo Grandes maravilhas E milagres No percurso Da vida De Abraão O que definia A fé De Abraão É que Abraão Soube Esperar Em Deus Porque Deus Havia feito Para ele Uma promessa E aquela promessa Não se cumpriu Em dez dias Dez meses E nem dez anos A promessa Que Deus Que Deus havia dado A Abraão De que Da semente dele Dele viria Uma multidão Ele teria tantos filhos E netos E bisnetos Uma multidão Que se ele olhasse Para estrelas E contasse Porque ele não conseguiria Contar mesmo Porque é inúmero Não tem como contar Assim seria também A descendência dele Incontável Só que Essa promessa Não se cumpriu Tão rapidamente E aí Foi necessário Um ingrediente Para que ele Ficasse firme Até que Deus Colocasse No colo No colo dele Um filho Porque como é que ele poderia Ter toda aquela descendência E ser pelo menos um filho E Deus colocou Nos braços dele Vinte e cinco anos Depois O bebê da promessa Chamava Isaac Então nós podemos dizer Que Abraão Foi o pai Da fé Não porque Tinha grandes milagres E grandes acontecimentos Inclusive o dia Que antecedeu Os momentos Que antecedeu O maior milagre Da vida dele Que era aquele bebê Ele estava Nos trabalhais De mãe Sentado ali Numa sombra Do dia No maior calor Passaram na sua tenda Fazendo comidinha Ele ali A vida estava passando Então podemos dizer Que não foi marcada De eventos Espetaculares Não Porque tem pessoas Que acham que fé é isso Fé É você Perseverar É você Estar com Deus Até o final E não vendo O milagre acontecer Fé É você Ir com Deus Até as últimas consequências Sabendo Que ele vai cumprir A sua palavra Vai cumprir A sua promessa Porque o Hebreus O capítulo Que fala Tanto de Abraão Como o pai da fé Fala Fiel é aquele Que prometeu Você está entendendo? Então fé Não é só tamanho De milagre E maravilhas No novo testamento Se projeta mais fé Nesse âmbito Mas no antigo testamento Fala-se muito De esperar Em Deus De esperar Nas promessas E isso caracteriza-se Fé Abraão foi o pai da fé Porque ele perseverou E para você esperar E perseverar Existe um ingrediente Imprescindível Chamado Paciência Que o novo testamento Fala Ser paciência Um dos frutos Do Espírito Santo Sendo trabalhado No nosso caráter Na nossa vida Fala que O Espírito Santo Em mim Vai dar frutos O frutos Da alegria Da paz Não é? Da paciência Da longanimidade Da bondade Da mansidão Todos aqueles frutos São novos Se eu não me engano E aí está dizendo Para nós Que o Espírito Santo Está trabalhando Esses frutos Dentro De nós Mas aqui No antigo testamento O que determina Mostra Através da vida De Abraão É que ele Foi paciente Ele Não se impacientou Ele teve a paciência Para esperar E essa paciência Deu para ele munição Para ele Perseverar Por quê? Porque aquela pessoa O impaciente Nunca vai perseverar Ele vai jogar Tudo para o alto E vai ficar bravo E vai ficar irado E vai ficar reclamando E ele vai ficar Querendo que as coisas Aconteçam Ele vai murmurar Isso não é perseverança Então o impaciente Dificilmente Persevera E essa é uma faceta Da fé Paciência Perseverança É outra faceta Mas todas Andam juntas Para eu perseverar Eu preciso ter paciência Se eu não tiver paciência Eu não Perseverarei Eu não vou continuar E Deus quer que você continue orando Por este filho Que está perdido Porque Deus vai Achar esse filho teu E vai salvá-lo E vai transformá-lo E vai mudá-lo Não pare de orar Persevere Não se impaciente Se põe a mão na cintura E fala Eu não estou vendo mudança No caráter dessa pessoa Por quem eu estou orando O filho continua rebelde Continua bebendo Continua nas drogas O marido continua longe de casa Continua, sabe, safado Continua encrenqueiro Aquela situação não muda Sabe, eu estou cansada Mas o Espírito Santo te ajuda Ele te fortalece Ele fala Continue Persevere Ali está a coroa da tua fé Tua fé, ela é demonstrável Ela é visível Através da tua perseverança Isso é fé Isso é ser mulher de fé É quando tudo vai contra Tudo está difícil Você fala Eu creio em Deus Ele vai mudar Ele vai fazer Ele vai transformar Ele vai cuidar Ele vai mudar essa história E eu vou continuar crendo nele Fé Perseverança Portanto, não podemos nos impacientar Nunca vi alguém impacientar Dar certo Eu vou falar no próximo bloco Sobre esse item Sobre essa faceta da fé E falamos sempre sobre isso aqui no Ministério da Bíblia Sabe por quê? Porque muitas pessoas precisam ouvir essa palavra Porque Deus coloca ela no nosso coração Se presente por isso Porque Deus sabe a tua história Ele sabe que você tem um alvo Que você tem algo Que você precisa obter Uma vitória Mas no curso para você obter essa vitória Você vai se impacientar Você vai querer parar Você não vai querer perseverar E Deus sabe Que fé é necessário Mas o que faz parte dessa fé? Perseverança Paciência Prosseguir Chegar até o final Porque Deus trabalha Do homem para a mulher Que ele espera Abraão esperou em Deus E ele viu Contemplou Segurou O seu milagre Ele esperou E nessa espera Ele perseverou E nessa espera Ele não se impacientou Ele teve paciência Nós vamos falar No próximo bloco Sobre Esses dois itens Tão importantes Amém? Que fazem parte Da fé Amém? Você lembra do nosso texto base? Está aqui Vou te lembrar dele Isaías 64 Eu vou terminar Esse primeiro bloco Lendo esse versículo Que diz assim Porque desde a antiguidade Não se ouviu Nem com os ouvidos Se percebeu Nem com os olhos Se viu Deus como tu Deus além de ti Que trabalha Para aquele Que nele espera Esperar É Esperar Dessa maneira De estar Continuamente esperando Significa perseverança Significa ter paciência E é isso O ingrediente primordial Da tua vitória A gente acha que Sabe o milagre Cai de bandeja Assim Opa Caiu Não Temos que Perseverar Para o nosso milagre Correr atrás E jamais Ficar impaciente Com Deus Amém? Nós vamos agora Para o nosso Brevo intervalo Eu estou aqui Com a Bíblia aberta Já numa passagem Eu já convido você Quando nós voltarmos Você já ter ela aí Em mente Romanos Capítulo 5 Versículos Versículos 2 e 3 E depois você vai ver A Bíblia em Romanos Também Um pouquinho mais pra frente Capítulo 8 Versículos 24 e 25 Tá bom? Ambos em Romanos No Novo Testamento Eu vou rapidinho pro intervalo Mas daqui a pouco mais Eu volto com você Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim Tchau 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 Tchau